Gravando. Beleza pura. Gente, primeiro obrigado, viu, pela participação de todo mundo. O Gustavo eu já agradeci. Se não agradecer, estou agradecendo agora. E é um prazer estar com vocês. A gente vai estudar um pouquinho sobre escatologia. Antes disso, vamos orar um pouquinho? Pai, eu te agradeço em nome de Jesus pela tua bondade. Eu te agradeço por um espírito de sabedoria e de revelação para que a gente possa ter entendimento, Senhor, dessa matéria. Entendimento das coisas do fim, daquilo que o Senhor quer revelar para a gente. Daquilo que o Senhor tem para a gente nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Glória a Deus. O Capô vai ficar orando ou travou? Amém. Glória a Deus. Já acabei. Acho que ele me travou. A gente quer fazer sigilha. Estou aqui. Estou junto. Estou falando para a interseção. Estou falando para a interseção hoje. Eita, nossa. Vamos lá. Se vocês pararem de me ouvir, dá um grito aí e faz um barulho, tá bom? Primeira coisa, gente, que eu preciso falar para vocês é a minha visão de escatologia, tá? Ela é uma visão pré-tribulacionista. Ou seja, eu acredito que a igreja vá ser arrebatada antes da tribulação. Não estou querendo dizer que qualquer outro tipo de visão ou doutrina não seja válida e que a minha é a verdade absoluta, tá? De maneira nenhuma não é isso. Mas eu lendo a Bíblia e observando as informações que ela me dá, eu acho que fica mais claro para mim uma visão de escatologia pré-tribulacionista, tá? É dessa que eu entendo e é essa que eu vou passar para vocês, tá? Eu pretendo passar em torno de 40 minutos dando a aula e possivelmente depois a gente vai ter um tempo aí legal para perguntas e respostas. Então, se vocês, durante a mensagem, durante a aula, porque é bastante conteúdo, é bastante coisa, para quem nunca ouviu falar nisso, é assim, pode parecer um negócio meio complexo. Eu vou tentar descomplicar o máximo possível, tentar ser o mais básico, o mais fácil possível. Mas eu quero que vocês já deixem aí as perguntas anotadas ou então anotam na mente para a gente conseguir destrinchar depois do final da aula, tá bom? Eu tenho também o meu esboço aqui para eu não me perder, até porque é um passo a passo, etapa por etapa. Eu acho que o Gustavo já deixou para vocês a timeline, não deixou? Em PDF. Vai ficar bem mais fácil da gente se situar com ela aí. Mas, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é o conceito de escatologia. O que é escatologia? Escatologia é uma palavra portuguesa que vem de duas palavras gregas, que é escatos mais logia, que nada mais é do que o estudo das coisas do fim. O estudo do fim. O estudo dos acontecimentos do fim. Antes da gente entrar, propriamente dito, na timeline, nesse cronograma de Deus para a era humana, é bom a gente entender antes alguns conceitos. Que conceitos são esses? O primeiro conceito é o conceito da morte. Então, eu gosto de começar a escatologia. Lá parece meio paradoxal, mas eu sempre começo a escatologia falando de Gênesis. Tem muito pregador que vai falar sobre escatologia e começa Romanos, Coríntios, Testalonicenses, Apocalipse. Eu gosto de começar por Gênesis, porque daí eu consigo fazer exatamente, seguir um pensamento lógico. E acho que fica mais fácil também no entendimento. Então, lá. O primeiro conceito que a gente precisa entender é o conceito da morte. Então, vamos para uma primeira historinha aqui. Historinha, mas... Eu falei historinha, mas é verídica. Está muito verídica. Está lá em Gênesis, capítulo 1. Então, Deus, quando Ele vai criar todas as coisas, quando Ele vai criar a terra e eu, ser humano, Deus cria a terra e as coisas em cinco dias. Então, Deus faz assim. Ele cria o reino animal, Ele cria o reino vegetal, Ele cria os luminários, o sol, a lua, as estrelas, tudo aquilo que existe, tudo aquilo que nós podemos chamar de coisas. O mar é uma coisa, a própria terra, as aves, o reino vegetal, o reino animal, tudo isso são coisas. Então, em cinco dias, nos cinco primeiros dias, Deus cria coisas. E quando Ele cria coisas, Ele cria dizendo alguma coisa. E a palavra que Ele diz é haja. Então, Deus fala, haja o reino animal, haja o reino vegetal, ou haja os luminários. Então, o Espírito Santo, que parava por sobre a face do abismo, Ele pega a palavra de Deus. Então, Deus, tendo ali uma fé, ou seja, Deus não enxergava o resultado, visivelmente, naturalmente falando, Deus não via nada, mas Ele, pela fé, Ele diz, haja o reino animal, ou o reino vegetal. O Espírito Santo pega essa palavra e constrói, ou seja, traz aquilo que não existia para a realidade. Ok? Então, esses são os cinco primeiros dias, Deus dizendo haja. Mas no sexto dia, Deus cria o homem. Só que quando Deus cria o homem, diferentemente de quando Ele cria todas as coisas, Ele não cria o homem dizendo haja. A Bíblia diz que Ele fala assim, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, o homem não é simplesmente uma coisa em que Deus diz haja e acontece. Não. A Bíblia diz que Deus faz o homem a sua imagem e semelhança. Mas o mais interessante de tudo é que Deus, a Bíblia relata que quando Deus cria o homem, Ele fala na terceira pessoa do plural. Ou seja, Ele fala, façamos o homem e não eu faço o homem a minha imagem. Ele fala, façamos o homem a nossa imagem. Obviamente, o que isso quer dizer? Quer dizer que Deus não criou o homem sozinho. Ele teve a ajuda de alguém. Ok? Porque Ele fala nós. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que, lendo a Bíblia e contextualizando, nós vamos entender que a ajuda que Deus teve para criar o homem foi do Espírito Santo e de Deus Filho. Então, Deus Pai é o Criador, mas Ele teve a ajuda de Deus Espírito Santo e de Deus Filho. Então, Deus é um ser trino ou tricotômico, é um ser único, mas que se manifesta em três pessoas ou três âmbitos diferentes. Ele é o único, mas se manifesta em três âmbitos diferentes. Da mesma forma como Deus criou o homem a sua imagem e semelhança, o homem foi criado também em um ser trino ou tricotômico. Um único ser, mas que se manifesta em três âmbitos diferentes. Então, Deus criou o homem um Espírito. Por que um Espírito? Porque é a parte mais importante. Não que as outras não sejam importantes, mas o Espírito é o mais importante. Por quê? Porque é através do Espírito humano que o homem tem relacionamento com Deus. Então, Deus é um Espírito. O homem só se relaciona com Deus por ser um Espírito. Mas, além de ser um Espírito, Deus deu ao homem uma alma. A alma do homem é a mente do homem. E na alma, ou seja, na mente, é que está alojado todos os pensamentos, as emoções, a capacidade decisória, o poder de decisão, de escolha do homem, a inteligência do homem, a parte racional dele está alojado na alma e na mente. Ou seja, a alma e a mente é praticamente a mesma coisa. E Deus pega a alma do homem e o Espírito do homem e ele junta como se fosse uma coisa só e coloca tudo dentro de um pedaço de barro chamado corpo humano. A partir do momento que Deus faz isso, o homem passa a ser um ser vivente. Isso não quer dizer que ele é uma alma ou que ele é só um Espírito ou uma alma. Ele é, na verdade, de um Espírito que possui uma alma, mas esse Espírito e essa alma habitam dentro de um corpo. Então, o homem foi criado a imagem e semelhança de Deus. Então, ele é um Espírito, ele tem uma alma e ele habita dentro de um corpo. Então, vamos lá. Quando Deus cria o homem, estava tudo lindo e maravilhoso. Por quê? O homem tinha conectividade, comunhão, relação com Deus. Não havia pecado no Éden. Então, Deus descia todo dia, na viração do dia, à tardinha, ele tinha relacionamento com o homem. Por quê? Porque Deus é santo e o homem também era santo. Então, são coisas compatíveis. Não havia pecado. Só que a gente sabe que Gênesis 3 chega, inclusive, logo depois do 1 e do 2. Gênesis 3 chega depois do 1 e do 2. O que acontece? Acontece a queda do homem. A gente conhece esse texto. Então, o homem faz algo que Deus falou para não fazer. Então, veja bem. Deus criou todas as coisas. Deus plantou ali mais de 2.500 espécies de árvores. Por que eu falo isso? Porque hoje a gente tem 2.500. Se você contar desde lá de Gênesis até aqui, algumas foram extintas, pelo menos 2.500 você tem. Ou você tinha lá no Éden. Então, Deus coloca pelo menos 2.500 árvores para Adão comer e desfrutar. e fala assim, Adão, você pode comer de tudo. Você e sua mulher podem desfrutar. É para o prazer de vocês. Domine sobre todas essas coisas. Governe sobre todas essas coisas. Mas, Adão, eu vou colocar uma árvore só, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, e dessa você não pode comer. E parece, e com certeza já passou pela cabeça de vocês, a grande pergunta é por que que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal, sendo que ele sabia por ser onisciente que Adão ia pecar? Sabe por quê? Vou te responder curto e grosso. Porque ele foi obrigado a fazer isso. Sabe por que ele foi obrigado a fazer isso? Porque Deus tem o poder de escolha. O homem, por ser imagem e semelhança de Deus, também tem o poder de escolha. Deus simplesmente escolheu fazer o homem. Não foi ninguém que mandou ele fazer. Ele falou assim, deu na telha dele, ele falou, eu vou criar o homem. Só que como eu vou criar o homem a minha imagem e semelhança, eu vou criar um homem praticamente um semideus. Tanto é que a Bíblia chega a dizer isso em Salmos. Deus governa o céu e o homem governa a terra. Ele deu a terra aos filhos dos homens. Então o homem é praticamente uma réplica de Deus na terra, com os poderes que Deus tem de criação e também de decisão. Então como o homem tem esse poder de decisão, Deus foi obrigado, entre aspas, a colocar uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque o homem tinha o direito de escolher se serviria a Deus ou se não serviria a Deus. Porque senão Deus seria um tirano. Ele iria criar um robozinho. Não foi isso que Deus fez. Amém? Beleza. Quando Deus coloca essa árvore, o que acontece? A gente já sabe que a serpente é incorporada, Satanás se incorpora numa serpente. Depois eu vou falar um pouco mais sobre Satanás e o desenrolar de quando Satanás apareceu ali na terra. Segura um pouquinho aí. Então, Satanás, ele tenta a mulher, primeiramente a Eva, dizendo, olha Eva, se você comer dessa árvore que Deus falou para não comer, você vai se tornar igual a ele. Eva até resiste um pouco, não só resiste, como até incrementa algumas coisas. Fala assim, não, Deus falou para não comer, inclusive para nem tocar. Deus nem tinha falado isso. Ela falou, não, nem tocar, eu não posso. Mas conversa vai, conversa bem, enfim, Eva come do fruto, dá para o seu marido, Adão come do fruto, naquele momento os dois pecam. O que acontece quando os dois pecam? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, se os dois pecam, teoricamente, os dois morrem. Deus foi categórico com Adão. Ele disse assim, se você comer dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente você vai morrer. Então, Deus disse isso para ele. A grande questão aí é, quando Adão comeu do fruto, ele peca, ou seja, ele se desvincula de Deus, porque Deus, que é santo na sua essência, não pode ter compatibilidade com o pecado, é impossível. O pecado surgiu lá em Lúcifer, não tem nada a ver com Deus e Deus, na sua essência, desde todas as eternidades, ele é santo e não pode ter compatibilidade com o pecado. Quando Adão desobedece a Deus, ele se aliancia a Satanás, ou seja, ele é manchado com o pecado e Deus não pode mais ter comunhão com ele, não pode mais ter relacionamento com ele. Então, Deus vai até a terra na viração do dia e não encontra Adão e pergunta, Adão, onde é que você está? Deus sabia onde ele estava. E Deus não estava perguntando fisicamente onde Adão estava. Estava perguntando espiritualmente, Adão, onde você está que você saiu da minha presença? Que eu não te sinto mais aqui. Eu não percebo mais você junto, conectado com o meu espírito. Você se desconectou, você fez aquilo que eu falei para você não fazer, não é? Então, o que acontece? Adão morre? Adão morre. Mas é, sabe o que é estranho? Porque a gente continua lendo a Bíblia e a gente vai ver que Adão e Eva viveram os dois mais de 900 anos depois disso. Então, como é que pode? Se Deus fala que eles iam morrer quando o começo do fruto, como é que eles viveram mais 900 e poucos anos? Aí que entra o conceito de morte e tipos de morte que eu preciso explicar para vocês para a gente iniciar. Quando Adão peca, Adão e Eva pecam, eles morrem imediatamente sim, só que espiritualmente. Ou seja, eles se desconectam de Deus espiritualmente. A morte espiritual foi a primeira, imediata. No momento em que Adão come do fruto, isso acontece. Então, eles são separados de Deus. No momento em que a morte espiritual acontece, o corpo de Adão e Eva começa a se degradar. o corpo de Adão e Eva começa a ficar doente, a envelhecer, coisa que antes não acontecia. Eles iam viver eternamente daquele jeito. Então, o corpo deles começa a envelhecer e chega a um ponto, naquela época, eles viviam muito, chegaram a viver 900 e tantos anos e morreram fisicamente. Então, o primeiro tipo de morte é espiritual, mas o segundo tipo de morte é a morte física. Ok? E o terceiro tipo de morte que existe é chamado de a morte eterna. O que é a morte eterna? A morte eterna nada mais é do que a consequência da morte espiritual. Então, quando Adão pecou, induzido por Satanás, é como se ele se aliançasse a Satanás. Então, o mesmo destino que Satanás tinha naquele momento, Adão passou a ter. Adão estava destinado à vida, porque Deus é vida. Quando ele se desconecta de Deus, o que acontece? Quando você não tem vida, você tem morte. Ou é uma coisa ou outra. Ou alguém está vivo ou está morto. Ok? Se você não tem vida, você tem o quê? Você tem morte. Então, Adão se aliançou a Satanás e o destino dele a partir de agora, aliançado com Satanás, era o mesmo destino de Satanás que a gente vai aprender daqui a pouco, que é o lago de fogo ou o inferno. Ok? Então, três tipos de morte. Espiritual, aconteceu quando Adão pecou, imediata, física, o corpo de Adão foi se degradando, e a morte eterna que é a consequência da morte espiritual. Ok? Bom, esses são os primeiros conceitos que a gente precisa entender. O outro conceito são os tipos de inferno que existem. Antes da gente entrar na timeline. Quando a gente pega a tradução portuguesa da Bíblia, a gente vai perceber, ou melhor, quando você pega a portuguesa e a hebraica e a grega, você vai perceber que existem muito mais palavras na hebraica e na grega que parecem estar dizendo de lugares diferentes quando a Bíblia em português diz que esses lugares diferentes é um lugar só, ou foi traduzido para um lugar só. Então, a Bíblia em português chama tudo ou todos esses lugares que a Bíblia hebraica e grega diz que existem lugares diferentes traz tudo para uma coisa só, como se fosse um lugar só. Mas isso é um erro de tradução. Se você pegar a Bíblia em hebraico e grego, você vai perceber e eu vou dar os nomes para vocês. A primeira palavra que a gente precisa entender que é uma palavra grega que a gente traduziu para inferno para o português é a palavra Hades. Agora eu quero que vocês abram a Bíblia em Lucas no capítulo 16 a partir do verso 19. A gente vai ler um texto. Lucas 16 a partir do verso 19. A gente vai entender o conceito de Hades. Aqui Jesus está contando a história real de dois homens que tiveram destinos aparentemente diferentes. Eu vou ler para vocês porque o texto é interessante, a gente lê inteiro e ele é um pouquinho longo. Vamos lá. Havia um homem rico que vestia roupas muito caras e todos os dias dava uma grande festa. Havia também um homem pobre chamado Lázaro que tinha o corpo coberto de feridas e que costumavam largar perto da casa do rico. Lázaro ficava ali procurando matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do homem rico e até os cachorros vinham lamber as feridas desse homem. O pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão ou seio de Abraão grava essa palavra seio de Abraão na festa do céu. O rico também morreu foi sepultado. Ele sofria muito no mundo dos mortos ou inferno. Quando olhou viu lá longe Abraão e Lázaro ao lado dele então gritou pai Abraão tenha pena de mim mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar minha língua porque estou sofrendo muito nesse fogo. Mas Abraão respondeu meu filho lembre-se que você recebeu na sua vida todas as coisas boas porém Lázaro só recebeu o que era mal. E agora ele está feliz aqui enquanto você está sofrendo. Além disso há um grande abismo entre nós grava essa palavra abismo de modo que os que querem atravessar daqui até vocês não podem como também os daí não podem passar para cá. O rico diz nesse caso pai Abraão peço que mande Lázaro até a casa de meu pai porque eu tenho cinco irmãos deixe que ele vá e os avise para que assim eles não venham para esse lugar de sofrimento. Mas Abraão respondeu os seus irmãos têm a lei de Moisés e os livros dos profetas para os avisar que eles os escutem. Isso só não basta para Abraão responder o rico porém se alguém ressuscitar e for falar com eles aí eles se arrependerão dos seus pecados mas Abraão respondeu se eles não escutarem Moisés nem os profetas não crerão mesmo que alguém venha ressuscitar. Então vamos lá gente isso não é uma parábola isso é uma história real que Jesus estava contando de duas pessoas reais. Então existem alguns pontos iniciais e principais que a gente precisa definir aqui e até isso vai embasar todo o nosso estudo porque a gente está falando de graça e de lei e a gente precisa entender uma coisa aqui rapidamente que é primeiro o rico vai para o inferno e o pobre vai para o céu ou seja o rico vai para o inferno porque ele era rico e o pobre vai para o céu porque ele era pobre não absolutamente não hipótese alguma por quê? Porque isso fere e fere muito o conceito da graça que embasa toda a Bíblia a gente precisa ler a Bíblia e interpretar ela baseado numa premissa principal qual que é a premissa principal da salvação? A salvação não é pela lei não é por obras ela é pela graça mediante Jesus Cristo na cruz que foi otorgada a nós através do Espírito Santo então a salvação ela é de graça ela não é pelo que eu faço então não é porque uma pessoa é pobre nessa terra que ela vai para o céu e não é porque uma pessoa é rica nessa terra que ela vai para o inferno o que está acontecendo aqui e a pergunta que vai surgir na sua cabeça é então como assim? como eram salvos os antigos do Velho Testamento? porque a gente sabe que hoje as pessoas são salvas de que maneira? crendo com a boca e confessando com o coração que Cristo é o Senhor mas naquela época não tinha Cristo então como as pessoas são salvas do Antigo Testamento? Hebreus 6 vai falar elas eram justificadas pela fé que fé? a fé em crer na promessa que o Messias um dia viria então não era por praticar a lei mas simplesmente por crer que o Messias viria porque todos são salvos e justificados pela fé seja no Antigo Testamento seja no Novo Testamento possivelmente e com certeza o rico não cria nessa promessa e o pobre cria nessa promessa tá bom? amém? por isso essa diferença de lugares diferentes aparentemente diferentes que eles estão mas vamos lá o que eu preciso explicar pra vocês vocês vão perceber aqui nessa passagem que o rico foi pra um lugar de tormento que a Bíblia chama de inferno e o pobre foi pra um lugar conhecido como o seio de Abraão que aparentemente não tinha nenhum sofrimento e de fato não tinha mas isso não quer dizer que o seio de Abraão era na presença de Deus ou era no céu onde Deus está por quê? porque eles não tinham sido justificados ainda completamente ou seja apesar de eles crerem que o Messias ainda viria o Messias ainda não tinha vindo ele não tinha pagado o preço na cruz o sangue precioso de Jesus ainda não tinha sido derramado ou seja com que autoridade com que direito eles estariam junto com Deus desfrutando da mesma presença de Deus Adão perdeu isso Adão perdeu isso lá no Éder então com que direito essas pessoas estariam junto com Deus sendo que Jesus não havia ainda derramado seu sangue com direito nenhum então posso assustar um pouco vocês com o que eu vou dizer mas todos os que morriam no antigo testamento iam para o Hades iam para o inferno a diferença que nos mostra aqui nesse texto é que existia uma separação do Hades uma separação para pessoas que aguardavam a vida do Messias e pessoas que não aguardavam então existia um abismo entre o seio de Abraão e o Hades propriamente dito que é um local de sofrimento apesar de eu chamar de Hades esse local de sofrimento tudo era o Hades a diferença é que existia compartimentos diferentes o seio de Abraão um grande abismo e o local de sofrimento tanto é que a Bíblia diz que quando o rico olha no seio de Abraão ele vê Lázaro e consegue identificar até o pai Abraão ou seja a consciência das pessoas não é simplesmente exterminada quando a gente morre tudo a gente consegue lembrar de tudo o que acontece lembrava dos irmãos pediu para alguém ressuscitar para ir lá pregar para os irmãos e olha só olha que louco ele pediu para alguém pregar para os irmãos ou seja mais ou menos assim pelo amor de Deus alguém prega que esse Messias vai vir para ir para os meus irmãos para que eles não venham para esse lugar entendeu então esse local é chamado de Hades ou Seol Hades no grego e Seol no hebraico é o mesmo lugar que para a língua portuguesa a gente traduziu como inferno mas tanto o seio de Abraão quanto o local de sofrimento são locais temporários é como se fosse uma prisão temporária por que temporário? porque as pessoas estavam ou quem está no seio de Abraão está aguardando o Messias vir pagar o preço e os levar para Deus e quem está no local de sofrimento permanece ainda lá um local temporário que a gente chama de inferno hoje que é o Hades para eles serem julgados lá no fim de tudo para então serem lançados em outro lugar que é chamado de lago de fogo ou Geena Geena no hebraico no grego quer dizer lago de fogo o que é o lago de fogo? o lago de fogo é o local definitivo para onde vão as pessoas que não creram no Messias ou não creram em Cristo então quando Jesus fala principalmente para os fariseus ele fala assim quando ele cita o inferno o inferno a maioria das vezes Jesus está falando do Geena está falando do lago de fogo olha tome cuidado para vocês não irem para o Geena para vocês não irem para o lago de fogo então existe uma diferença muito grande hoje onde estão as pessoas que não creem em Cristo estão esperando o julgamento dentro desse Hades é um local de sofrimento? sim é um local de sofrimento temporário mas o maior sofrimento ainda vai ser depois do julgamento lá do lago de fogo lá do Geena que a gente vai falar só depois lá para o fim do nosso estudo deu para compreender até aí? então a gente tem o Hades ou o Seol que é a mesma coisa a gente tem o Seio de Abraão e a gente tem o Geena que é o local definitivo para complicar mais um pouquinho a Bíblia ainda em grego lança mais um lugar diferente uma palavra diferente para inferno que a gente traduziu como se fosse inferno também e está lá em 2 Pedro que é a palavra Tartarus no capítulo 2 de 2 Pedro verso 4 eu vou ler depois vocês podem anotar aí inclusive eu vou no final das nossas duas aulas eu vou mandar vou mandar não vocês vão entrar no meu canal do Youtube eu vou fazer propaganda já vocês vão entrar no meu canal do Youtube vocês vão baixar um ebook grátis que está em PDF todo o passo a passo etapa por etapa de tudo que eu estou dizendo para vocês então vai estar lá os versos bíblicos vai estar tudo certinho tá bom só para a gente ganhar tempo eu vou ler então em 2 Pedro capítulo 2 verso 4 diz assim pois Deus não poupou os anjos que pecaram mas os lançou no inferno quando fala inferno aqui não é o inferno onde estão essas outras pessoas no Hades é o Tartarus é um lugar aparentemente diferente um outro lugar um terceiro prendendo-os em abismos tenebrosos a fim de serem reservados para o juízo então olha só o que aconteceu aqui a gente vai entender depois que quando Lúcifer se rebelou contra Deus ele levou um terço dos anjos nessa brincadeira contra Deus ok então o que a gente entende aqui que alguns anjos mas não todos alguns estão presos nesse Tartarus por que não todos porque se fossem todos quem se todos os demônios todos os anjos que eles tivessem presos quem ia tentar a mim e a você hoje aqui na Terra não ia ter ninguém para tentar a gente entendeu com quem que Satanás ia contar para tentar destruir a nossa vida assim como ele anda em derredor da Amanda quem possa tragar como um leão você entendeu não ia ter ninguém para ele para ajudar ele a nos tentar mas sim alguns anjos estão presos e alguns estão soltos ok então a gente está falando de três lugares diferentes Hades Oceol Seio de Abraão Geena na verdade vamos dizer assim são quatro lugares diferentes o Seio de Abraão está dentro do Hades o Hades o Geena e o Tartarus ok a gente conceituou aqui tipos de mortes e a gente conceituou aqui tipos de inferno tá bom agora depois de 25 minutos o versículo que vai falar do Geena é o de Apocalipse lá tem bastante versículo que fala do Geena eu posso passar para vocês depois tá mas tem bastante tá e nos evangelhos Jesus a maioria das vezes ele fala para o Geena ele fala para as pessoas referenciando o Geena beleza conceituamos agora a gente pode entrar na nossa timeline deixa eu só mostrar uma figurinha ver se vocês conseguem ver aqui estão vendo é mais ou menos isso aqui o seio de Abraão ficava um pouquinho mais em cima existia um abismo e um lugar de tormento tá beleza agora vamos lá se vocês quiserem até pegar a timeline de vocês mais 10 15 minutos a gente acaba vamos lá vocês estão vendo aí elas passadas beleza elas passadas vamos lá vamos destrinchar um pouquinho aqui etapa por etapa elas passadas na verdade é o seguinte não tem como a gente falar que a terra começou ou veio a existir a partir de Adão sendo o que eu vou falar já foi comprovado cientificamente que por ossadas tanto de dinossauros como de homens das cavernas que essas pessoas ou esses dinossauros tem milhões e bilhões de anos não tem como a gente falar que a terra tem 6 mil anos porque Adão faz 6 mil anos que Deus criou Adão então olha só o que eu vou te dizer eras passadas quer dizer que não necessariamente a terra começou com Adão quer dizer que Deus em algum momento de toda a eternidade ele pode ter criado e feito outras criações que a Bíblia não dá tanta ênfase a Bíblia dá ênfase a partir de Adão porque é o que interessa para a gente mas talvez o conceito o conhecimento sobre os dinossauros não interessa tanto para a gente talvez o conhecimento sobre algum tipo de homem da caverna diferente do que a gente pode que a gente conhece hoje num ser humano diferente talvez não venha a ser interessante para a gente estudar mas o fato é que cientificamente a ciência comprova que existiram outros tipos de vida fora o ser humano que a gente conhece hoje que somos nós ok então mas o importante que a Bíblia relata que é que eu posso dizer assim se é que eu posso chamar de o primeiro evento né diante de toda a eternidade vamos falar assim o primeiro evento que aconteceu foi a queda de Lúcifer então a rebelião de Lúcifer Lúcifer ele era um anjo de luz tá o anjo mais poderoso do céu depois de Deus era era Lúcifer que comandava tudo é mais ou menos assim é como se Deus fosse o diretor e Lúcifer fosse o gerente de tudo entendeu abaixo de Deus só tinha ele só que mesmo ele tendo todo esse poder ainda assim não foi suficiente e a Bíblia diz que o mal ou o pecado o desejo de ser igual o mal a Deus e destronar a Deus derrubar a Deus do seu trono surgiu dentro de Lúcifer então o mal não é algo que Deus gostaria que acontecesse mas ele simplesmente se desenvolveu dentro de Lúcifer que depois viria a ser Satanás então quando o mal se desenvolveu lembra que eu falei que não existe compatibilidade entre algo que é santo que é profano entre Deus entre a vida e a morte entre aquilo que é santo e aquilo que é pecado não tem compatibilidade então Lúcifer quando pecou e levou um terço dos anjos na rebelião contra Deus ele não podia em hipótese nenhuma permanecer no céu desfrutando da presença de Deus então Deus foi obrigado a banir Satanás do céu ou melhor Lúcifer do céu e a maioria das pessoas talvez acredite que Satanás foi banido e foi logo para o inferno não ele não foi para o inferno Satanás foi banido para a terra então isso quer dizer que existia terra na época de Lúcifer Jesus disse que viu Satanás cair como um relâmpago Jesus presenciou tudo isso se Satanás estava incorporado numa serpente na terra quer dizer que ele estava na terra ele foi lançado na terra a Bíblia diz que ele anda em derredor na terra buscando a quem possa tragar ele não está lá no inferno de boa só dando não ele está por aí ele está aí para tentar a gente ele ainda vai ter um local definitivo que também é o Geena que vai ser para ele lá no fim mas por enquanto ele está a solta a Bíblia diz que Satanás é o Deus desse século o mundo já é do maligno então ele anda em derredor ele é o governador dessa terra ele é é como se ele caísse na terra e olha só que interessante quando ele cai na terra eu acredito muito numa teoria chamada Gap Fury que é uma teoria do intervalo não estou dizendo para você que isso é verdade absoluta estou dizendo que eu acredito se você pegar Gênesis 1 no verso 1 você vai ler que Deus criou os céus e a terra aí Gênesis 2 diz e a terra era sem forma e vazia não entra na minha cabeça Deus todo poderoso perfeito e ordeiro criar alguma coisa sem ordem vazio e em caos não entra na minha cabeça um negócio desse então o que eu imagino imagino eu que entre Gênesis 1 Deus criou o céu e a terra em Gênesis 2 existe uma lacuna que pode ser de bilhões de anos e a Bíblia não relata isso para a gente tá cara por que não porque as pessoas acreditam no Big Bang por que não talvez Lúcifer quando foi banido o céu veio até a terra e houve a explosão e criou algumas coisas sabe a gente não tem muito esse tipo de informação porque a Bíblia não nos dá mas isso não é verdade absoluta isso é apenas um entendimento meu eu acredito nessa teoria do intervalo entre o verso 1 de Gênesis e o verso 2 de Gênesis o que importa é que a partir de Adão para a gente a gente precisa conhecer então a partir de Adão a gente estudou e é o próximo passo que é a queda depois de Eras Passadas vocês vão ver na timeline que é a queda a gente falou da queda agora recentemente lá para falar do conceito de morte a gente falou da queda então Satanás olha a situação Satanás que estava na terra e a terra a terra era cheia de trevas vazia um caos e Satanás habitava na terra ele vê de repente Deus recriando a terra e colocando um ser para governar a terra sendo que ele estava habitando na terra então foi como se batesse um um ciúme violento em Satanás como é que é esse negócio aí está vindo um cara aqui governar onde eu mando no pedaço não então o que ele faz ele tenta recuperar a terra de novo de Adão o que ele faz Adão olha só Adão Deus está te enganando você pode comer do fruto peca contra ele não tem problema nenhum ele engana Adão e Adão então quando ele engana o que acontece o homem se aliancia com Satanás e devolve o poder da terra para Satanás então a partir daquele momento Satanás é o Deus desse século e ainda continua sendo porque a terra ainda não foi restaurada quando Satanás tentou Jesus no deserto Satanás falou assim Jesus você está vendo todo esse reino e toda essa terra tudo isso me foi dado se você prostrar e me adorar eu te dou tudo isso é lógico então ela tentando enganar Jesus assim como tentou enganar Adão mas Jesus não caiu na lagra dele então veja bem Satanás ainda é o dono de tudo por isso que essa terra é tão corruptível por isso que tem tanta desgraça por isso que tem tanta morte deixa eu dizer uma coisa só não é pior porque a gente está aqui porque o dia que a gente for tirado daqui Deus me livre entendeu a igreja está aqui o povo de Deus ainda está aqui a gente consegue lutar contra esse tipo de coisa mas o dia que a gente não estiver aqui meu amigo sai de baixo entendeu amém glória a Deus então essa foi a queda e a morte humana e o fato de Adão ter entregado o governo de novo da terra para Satanás mas em Gênesis 3 acontece a queda mas ainda em Gênesis 3 no verso 15 Deus ele já dá como se fosse um acontecimento futuro e uma solução uma profecia Deus fala assim em Gênesis 3 15 fala para a serpente fala serpente eu vou pôr inimizade entre você e a mulher eu vou colocar a inimizade entre os descendentes seu serpente e o descendente que vai nascer da mulher você serpente vai até ferir o calcanhar do descendente da mulher mas você não vai exterminá-lo mas ele entretanto vai ferir a sua cabeça e sim vai te exterminar então Deus já estava ali em Gênesis 3 a partir do momento em que Adão peca ele já estava dando um panorama lá do fim estava profetizando lá no fim o que ia acontecer depois da morte de Jesus e quando Jesus voltar Satanás realmente ia ser destronado ia perder o governo da terra ia ser aniquilado e lançado no lago de fogo então Gênesis 3 já está apontando para o apocalipse ok porém inimizade entre ti serpente e a mulher entre os seus descendentes e o descendente dela que seria Jesus Cristo amém gente então Deus aqui já estava lançando a promessa que vem logo depois da queda aqui na nossa timeline então tem as eras passadas a queda e a promessa a promessa qual é olha vai vir alguém que vai pisar a cabeça de Satanás essa é a promessa e essa é a promessa quem vem quem vem o Messias nós conhecemos como Jesus o povo de Israel conhecia como o Messias então quem cresce na promessa é que realmente era salvo ia lá para o seio de Abraão e a gente volta em toda aquela história ok essa promessa é o que eu chamo de plano de substituição o plano redentivo de Deus ele é um plano substitutivo por quê? quando o homem pecou Deus olhou para a criação dele e o homem foi a criação de todas que ele havia feito até hoje até então a criação mais poderosa e mais preciosa a menina dos olhos de Deus a coroa da criação de Deus a Bíblia diz que a gente é a coroa da criação dele então assim você acha que Deus ia deixar o homem de bandeja para Satanás e os dois indo para o lago de fogo assim? não de maneira nenhuma então Deus ele precisa naquele momento elaborar um plano em Gênesis 3 ele já faz isso imediatamente quando o homem pega então é como se Deus pensasse assim eu preciso elaborar um plano e executar um plano para trazer esse homem de volta porque eu sei que o homem sozinho ele não vai conseguir voltar por quê? porque Deus e a sua justiça também são um só sabe o que é a justiça de Deus? a justiça de Deus é exatamente tudo aquilo que Deus é Deus é justo então assim como ninguém criou Deus ninguém criou a justiça dele a justiça dele é eterna assim como ele é então existem alguns parâmetros algumas premissas vamos dizer assim algumas ressalvas e leis dentro dessa justiça que a gente pode utilizar aqui como conceito exemplo a justiça de Deus ou o próprio Deus dizia que quem pecar vai morrer Paulo não disse isso o salário do pecado é a morte e a gente provou isso em Adão Adão morreu espiritualmente quando pecou então Deus dizia quem pecar vai morrer por quê? porque eu sou ruim? não, não é porque eu sou ruim é porque quem peca se afasta da minha santidade quem se afasta de mim que sou a vida como Cristo disse eu sou o caminho a verdade é a vida longe da vida só resta a morte é uma consequência não é porque Deus é ruim simplesmente uma consequência de não estar na vida então quem peca morre agora existia uma ressalva na justiça de Deus é como se existisse lá um parágrafo uma oportunidade para Deus de refazer isso daí como? dizia assim que quem morrer injustamente ou seja sem ter cometido pecado essa pessoa que morreu injustamente poderia pegar o pecado do pecador ou seja daquele que pegou para si e então o pecador estaria absolvido livre da pena e da culpa então olha só a justiça dizia o seguinte para morrer eu preciso pecar tá isso é justo morreu pecou isso é justiça agora pecou ou melhor morreu sem pecar opa isso não é justo isso não faz parte da justiça de Deus não tem como morrer sem pecar agora se acontecesse isso olha só o que a Bíblia fala que aquele que morreu sem pecado injustamente poderia pegar o pecado daquele que pecou e fazer com que o que pecou fosse absolvido livre de culpa livre de pena essa foi o que eu chamo de pulo do gato de Deus a grande sacada de Deus então ele vê uma oportunidade de resgatar o homem pecador então olha o que ele faz e Deus começa a olhar por todo o universo assim e procurar alguém que não tivesse pecado quem que pode entrar nessa brecha quem que pode fazer isso pra mim ele começa a olhar aí ele olha pra satanás e fala não satanás não tem jeito porque foi ele quem tentou o homem é pecador de carteirinha não tem como nunca vai se arrepender ele vai pro lago de fogo não tem jeito beleza o homem bom o homem é o alvo do meu plano então o homem não consegue se salvar sozinho porque ele tá já numa condição pecaminosa aí ele começa a olhar pro universo sei lá pros animais nossa mas o governo e Deus pensa assim tô conjecturando tá o governo da terra foi dado pro homem o homem pecou ele era o cabeça de tudo quando ele pecou todas as coisas ficaram manchadas tanto é que Paulo diz ou melhor o escritor de Hebreus eu acho que diz que a natureza geme com dores de parto hoje por quê? porque ela foi transformada depois que Adão pecou ela foi contaminada com o pecado hoje ela age de uma maneira diferente que era pra ela agir então não tinha ninguém na natureza no universo todo que não tivesse pecado tava todo o universo manchado com o pecado porque Adão havia pecado ele era o cabeça de tudo como não tinha ninguém o que que Deus observa? ele passa a olhar pra dentro dele mesmo e dizia assim o único que pode resolver essa parada sou eu o único que não tem pecado nessa história toda sou eu o único santo aqui que não posso pecar sou eu aí que Deus tem a ideia só que aí existe um outro problema como você mata Deus como é que você mata Deus? Deus é um espírito você já matou algum espírito por aí? conseguiu matar algum espírito? Deus é um espírito ele não morre o que que precisa pra morrer? derramamento de sangue por quê? porque é o sangue que dá vida pro corpo então se eu não tenho sangue não consigo morrer agora se eu tiver sangue pode ser que eu venha ter a possibilidade de morrer então Deus tem a ideia mais louca mais mirabolante que ele pode ter em toda a eternidade Deus um ser espiritual criador de tudo ele decide criar um corpo humano pra ele e exatamente isso que ele faz hoje a gente conhece Deus vindo à terra como Jesus de Nazaré mas antes de eu falar exatamente de Jesus descendo à terra existem alguns passos aqui na sua timeline que acontecem olha só depois da promessa a lei vocês estão vendo aí a lei o que que era a lei? antes de Jesus de Deus criar um corpo pra ele descer à terra ele teve que fazer algumas coisas por exemplo a lei pra que serviu a lei? a lei serviu pra mostrar pros homens do antigo testamento que sozinhos eles não conseguiam se salvar porque a lei era um conjunto de sei lá trocentos mil mandamentos tô exagerando aqui e a Bíblia diz que se algum deles se algum homem pecasse numa vírgula errasse uma vírgula já não poderia ser salvo ninguém conseguia praticar a lei como um todo eles não tinham nenhum espírito santo dentro pra ajudar eles a praticar então era o seguinte era Deus apontando a lei serviu pra duas coisas pra mostrar pro homem olha homem matar é pecado adulterar é pecado roubar é pecado se você fizer qualquer desse tipo de coisa você não tem condição nenhuma de ser salvo então o homem tinha que cair na real e pensar assim meu Deus eu não consigo sozinho então quer dizer que eu preciso realmente acreditar que Deus é quem vai me salvar e aí nesse momento em que eles criam o Messias da promessa de Deus que viria o Deus encarnado ok? então a lei só serviu pra isso a lei não salvava ninguém não justificava ninguém depois da lei a gente vem pros profetas então Deus primeiro institui a lei pra mostrar pro homem que sozinho não poderia se salvar aí depois ele vem com os profetas dizendo olha eu tenho a salvação pra vocês vocês estão preocupados né? eu enviei a lei vocês não conseguem se salvar mas fiquem tranquilos olha os meus profetas aqui apontando pro Messias e pro futuro glorioso de Israel entendeu? olha como Deus faz essas coisas tão poderosas e tão numa ordem tão maravilhosa né? então ele faz a promessa lá em Gênesis 3 aí depois ele envia a lei mostrando pro homem que sozinho não conseguiria se salvar aí depois ele fala não se preocupe olha os meus profetas dizendo que o Messias vem e o Messias vem e depois dos profetas aí sim está autorizado a vir o Messias por isso que a Bíblia diz olha a revelação aqui que Jesus só poderia vir na plenitude dos tempos o que é a plenitude dos tempos? cara a plenitude dos tempos é quando Deus já tivesse passado a lei pros homens quando os profetas já teriam passado por essa terra e dado a informação que o Messias porque aí todo mundo fica indesculpável entendeu? é por isso é por isso todo mundo tinha que ter a informação óbvio todo mundo já tem a lei está aqui depois os profetas vieram então agora está na ordem de Jesus na plenitude dos tempos vira ou seja Deus cria um corpo humano pra ele e agora na nossa timeline o que eu chamo de a fase do Messias tá? Deus cria um corpo humano pra ele ele vem até essa terra e a loucura continua tá? ele vem até essa terra fecundando uma virgem tá? uma virgem ou seja não existe o elo humano entre um homem e uma mulher não tem o pecado inicial trazido de Adão ou seja Deus nasce ou seja Jesus nasce de Eva fecundado pelo Espírito Santo e não tem o pecado original de Adão que afastava Jesus de Deus então quando Jesus nasceu ele o tempo todo da sua vida os seus 33 anos e meio ele passou conectado com Deus mediante o Espírito Santo por quê? porque ele não tinha pecado e a Bíblia diz que ele não pecou mesmo sendo tentado os seus 33 anos e meio de vida porque se ele pecasse o plano de Deus ia por água abaixo você entendeu? por quê? aí aquela velha história pecou vai ter que morrer enfim precisava alguém morrer e alguém sem pecado então Jesus vive 30 anos nessa terra como carpinteiro depois vem João Batista com o batismo de arrependimento João Batista vem com a história mais ou menos assim pessoal arrependam-se e creem no Evangelho o reino de Deus está próximo o reino de Deus espiritualmente ele está chegando ele vem com Jesus então João Batista apontava para o Messias que logo ali chegou e João Batista batizou Jesus e então quando João Batista batizou Jesus Jesus recebe o Espírito sobre e ele começa a praticar coisas miraculosas prodígios sinais maravilhas que vocês bem conhecem como bons entendedores da palavra que são entendeu? a partir daquele momento em que Jesus passa três anos e meio do seu ministério a Bíblia diz que Jesus decide se entregar por que ele decide se entregar? ele fala assim eu decido me entregar porque ninguém pode tirar minha vida por que que ninguém pode tirar a vida dele? porque não tinha pecado quem não tem pecado não morre quem não tem pecado não pode morrer agora olha só a sacada de Deus o que que ele faz? quando Jesus vai para a cruz injustamente os homens tentando matar Jesus e lançam na cruz Jesus não poderia nem morrer porque ele não tinha pecado mas então quando Jesus é lançado com a intenção de morte na cruz pelos homens e por Satanás Deus tem o direito pela justiça dele de pegar o pecado de toda a humanidade desde Adão até nós e até aqueles que ainda vão nascer e cravar em Jesus na cruz quando esse pecado é cravado em Jesus na cruz ele morre por que? porque o pecado não pelo pecado dele mas pelo pecado de toda a humanidade agora lembra do nosso conceito de três tipos de morte? Jesus morre fisicamente é muito fácil a gente entender que ele morre porque está claro na Bíblia mas eu vou assustar um pouco vocês dizer Jesus também morre espiritualmente vou provar Jesus quando ele morre tá ele diz assim antes dele morrer um pouquinho antes dele morrer ele diz assim Eli Eli la maxa vactani Deus meu Deus meu por que me desamparastes? Jesus durante toda a eternidade a segunda pessoa da eternidade sempre esteve conectado com Deus mas quando o pecado do mundo entra nele espiritualmente ele morre por causa do pecado do mundo e ele vê ali Deus de costas pra ele e de frente pro mundo inteiro dos braços abertos pra receber aqueles que aceitariam o sacrifício de Jesus entendeu? então Jesus morre espiritualmente por que que eu digo isso? cara por que que Jesus suou sangue no Getsemane? olha só foi porque ele iria sentir as dores físicas simplesmente os discípulos quando em ato dos apóstolos eles vão perceber que o final da vida dos discípulos dos apóstolos cara eles morreram em mortes até piores do que a de Jesus sabe como que eles morriam? rindo as pessoas iam pros coliseus dos leões rindo e iam sofrer o mesmo tipo de dor que Jesus sofreu mas Jesus chorou e esses caras riam como é que pode? será que o mestre é menor que os discípulos? é lógico que não Jesus chorou sangue e chegou a dizer pra Deus assim pai passa de mim esse cálice mais ou menos assim olha se depender de mim agora senhor eu desisto mas que seja feita a sua vontade por que? porque ele sofreu tanto porque ele sabia que quando o pecado da humanidade fosse lançado nele ele iria pela primeira vez na história da eternidade ficar separado do seu pai você entendeu? como é um negócio muito mais complexo do que a gente imagina então quando Jesus morre e quando alguém morre espiritualmente o que a gente já estudou no começo dessa aula que as pessoas que morrem espiritualmente vão pra onde? vão pro inferno Jesus foi pro inferno eu vou ler uma passagem pra vocês aqui em Efésios no capítulo 4 a partir do verso 8 diz assim por isso olha só por isso é que foi dito quando ele subiu em triunfas alturas levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens o que significa que ele subiu se não que também descera as profundezas da terra aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus a fim de encher todas as coisas olha só olha o que a Bíblia está dizendo está dizendo que Jesus antes dele subir ser assunto aos céus ele desceu as profundezas da terra ele desceu pro Hades se você pegar salmos pra ler você vai ver Davi já profetizando isso dizendo assim não deixará minha alma no Hades é como se fosse Jesus falando por quê? porque Jesus sabia que ele foi morto injustamente e quando ele descesse no Hades ele poderia pela justiça de Deus resgatar aqueles que estavam lá e ir pro céu porque injustamente ele foi ele foi morto então ele estaria satisfazendo a justiça de Deus então é exatamente isso que ele faz lembra aquele pessoal que estava no seio de Abraão esperando o Messias chegar é isso que ele faz ele vai até aí existe uma discussão se Jesus foi até o lugar de tormento ou até o seio de Abraão vou dar a minha opinião pra vocês a minha opinião é que Jesus foi somente ao seio de Abraão porque pra mim não faz muito sentido Jesus ir até o local de tormento por quê? porque ele ia chegar e falar assim vou sofrer aí eu paguei o preço não faz muito sentido pra mim faz muito sentido Jesus ir ao seio de Abraão e pregar pro pessoal dele pros espíritos em prisão ali o pessoal dele que eram pessoas que apesar de não estarem sofrendo estavam presos porque estavam longe de Deus se você está longe de Deus você está aprisionado na morte ok? então assim Jesus chega até o seio de Abraão no seio de Abraão é como se ele dissesse assim pessoal vocês criam no Messias não criam? sim nós criamos pois é o Messias chegou e esse Messias sou eu levando todo mundo pro céu então ele leva cativo o cativeiro todo mundo que estava lá agora a justiça foi paga e vai morar com Deus no céu hoje todo mundo que morre crê em Cristo não vai mais pro seio de Abraão tá? esse seio de Abraão não existe mais ele vai direto pro céu porque a justiça já foi feita então quando Jesus faz isso ele leva o pessoal do Antigo Testamento pro seio de Abraão o lugar de tormento continua lá intacto o pessoal ainda tá sofrendo só que lembrando que ele é temporário porque esse pessoal vai se lançar no ar de fogo depois que forem julgados então Jesus quando acontece isso ele leva o pessoal pro céu ele ressuscita através do Espírito Santo o Espírito Santo ressuscita o corpo de Jesus e ele ressuscita com um corpo um pouco diferente porque antes Jesus tinha um corpo como o nosso de carne de osso de sangue mas quando ele ressuscita ele ressuscita com um corpo de carne e de osso mas sem sangue sabe por quê? porque o sangue foi derramado pra expiação dos pecados o sangue de Cristo foi derramado então ele ressuscita com um corpo de carne e de osso mas o que é que dava vida ao corpo de Jesus sendo que o sangue é o que dá vida ao corpo humano a glória de Deus por isso que ele que esse corpo é chamado de o corpo glorificado esse corpo glorificado ele é um pouco diferente do nosso hoje exemplo ele é um corpo que pode fazer algumas coisas meio sobrenaturais tipo atravessar a parede vou provar pra vocês tipo se deslocar grandes distâncias em questão de segundos então Jesus uma hora estava em um lugar de repente ele aparecia em outro lugar com um corpo de carne e de osso se você leu os evangelhos você vai perceber isso nitidamente outra coisa a Bíblia diz que os discípulos estavam trancafiados a portas fechadas Jesus simplesmente aparece no meio deles não diz que ele apertou a campainha bateu na porta não ele atravessa a parede e aparece lá e diz assim pai seja convosco e se relaciona normal ele come peixe ele se alimenta normal existe uma relação então entre um corpo glorificado e um corpo de carne e osso e sangue que pode ter uma participação uma comunhão no fato de sentar junto à mesa e comer mas são corpos diferentes o corpo glorificado ele é incorruptível ele não pode mais pecar ele não peca mais é como se fosse um anjo ok amém depois que Jesus ressuscita ele fica 40 dias com esse corpo glorificado aqui na terra tá ele fica 40 dias se mostrando a muitas pessoas se não me engano a Bíblia diz acho que foi mais de 500 pessoas para quem Jesus apareceu com o corpo glorificado e o corpo glorificado era um pouco diferente porque quando as pessoas viam ele achavam que era um fantasma tá uma pessoa de carne de osso mas que o aspecto dele eu não sei se talvez era a luminosidade do rosto do corpo alguma coisa fazia com que as pessoas lembrassem ou imaginassem que estavam havendo um fantasma tá isso não tem como a gente saber porque a Bíblia não dá muito detalhe mas enfim Jesus apareceu aí para mais de 500 pessoas durante esses 40 dias e Jesus foi muito enfático para os discípulos e dizia assim ó por favor não saiam de Jerusalém enquanto não descer o Espírito Santo ou enquanto eu não enviar o Consolador eu vou embora e todo mundo não Jesus não vai embora e Jesus fala assim é melhor para vocês que eu vá embora porque se eu for embora eu vou poder enviar o outro quem que é o outro? o Consolador o Espírito Santo que a partir de agora quando Jesus entra e se mostra aos discípulos os discípulos creem que ele ressuscitou naquele momento eles nascem de novo uau Jesus pagou o preço realmente ele ressuscitou ele é o Senhor ele é o Messias nasceu de novo o Espírito Santo vem habitar dentro então quando o Espírito vem habitar dentro é que ele faz a obra do novo nascimento dentro do ser humano então tudo aquilo que era velho e passado ficou para trás e eis que tudo novo se fez entendeu? o Espírito Santo faz isso dentro do ser humano então Jesus com o corpo humano de carne e de osso não poderia fazer isso no homem é por isso que ele precisava ir embora para o Espírito Santo descer para realizar essa obra no homem e Jesus disse ainda mais não só basta o Espírito vir dentro de vocês mas ele precisa vir sobre vocês que isso acontece dez dias depois no dia de Pentecostes por que sobre? porque o Espírito sobre é como se fosse uma adrenalina um combustível é como se fosse uma energia sobrenatural para os discípulos poderem pregar o evangelho a toda criatura e sim eles poderiam cumprir o ídio do Senhor porque sem essa ousadia eles ficariam em Jerusalém e morreriam ali mas quando o Espírito vem é como se nascesse um leão dentro deles todo mundo era tímido quando Jesus foi para a cruz não tinha nenhum discípulo que acompanhou Jesus na cruz todo mundo vazou todo mundo abandonou Jesus só ficou João mas não é porque João conhecia Jesus e achava que ele era o Messias o Senhor é porque era um amiguinho ah meu amiguinho está indo para a cruz coitado vou acompanhar junto com a mãe dele era isso que João pensava mas quando o Espírito Santo veio sabe o que ele fez ele trouxe uma paixão tão violenta por Jesus que as pessoas não conseguiam mais ficar paradas e elas precisavam ir pregar o evangelho essa função do Espírito Santo é gerar dentro de nós uma paixão violenta e poderosa para a gente não ficar tímido e não pregar deixar de pregar o evangelho o Espírito Santo gerou isso olha só o Espírito Santo foi tão importante que quando as pessoas viam Jesus antes dele ir para a cruz só de carne, osso e sangue isso não resolveu porque todos os discípulos abandonaram Jesus mas quando as pessoas passaram a não ver Jesus porque ele foi assunto aos céus e apenas crer o Espírito Santo gerou dentro deles uma paixão poderosa que agora mesmo eu não vendo Jesus eu creio nele mais do que tudo e qualquer coisa você entendeu? a situação mudou então o Espírito Santo foi muito melhor para a igreja entendeu? na verdade aí nesse momento no dia de Pentecostes é que nasce a era da igreja a era da graça a dispensação da graça que a gente está vivendo exatamente nos dias de hoje e eu vou parar a aula por aqui porque já são 8h10 eu acho que eu já falei demais se der tempo se vocês quiserem ficar se vocês quiserem ir embora fazer perguntas vocês que mandam Hugo você que manda aí cá disse que ele falou que ia fazer um resuminho não vou parar 40 minutos eu paro e vocês abram para perguntas algumas considerações gente primeiro todo esse raciocínio você viu que o Cauê não gosta de abrir Bíblia porque ele está fazendo um resumo ele não está entrando a fundo como a gente costuma fazer mas toda essa construção tem base bíblica para tudo isso e ao contrário do que as pessoas pensam a base bíblica para estudar escatologia não é apocalipse não é Isaías Jeremias Mateus Gênesis é uma construção é um raciocínio do mesmo jeito que a gente vem construindo fé realidades para a gente entender o batismo com o Espírito Santo para a gente entender oração em línguas e é uma construção a escatologia também é uma construção assim catado de vários de vários livros então se ficou porque do jeito que parece parece que ele está contando uma historinha de um gibi que ele leu de alguém contando ou algum autor que escreveu uma história num livrinho e ele está recontando para nós mas não é tudo isso aí tem embasamento bíblico cada um dos passos tem embasamento bíblico então que isso fique claro e acho que depois a gente vai ter acesso aos textos e mesmo assim se não ficar claro a gente pode perguntar para ele porque tem texto para tudo isso que a gente está falando certo Calenegrão? opa tem texto para tudo tem muito texto tem que assim não dá para a gente estudar a bíblia inteira em dois dias de aula fica impossível então conforme vocês forem tendo dúvidas mesmo depois do pdf que eu vou mandar aqui é uma coisa resumida e básica também apesar de estar lá passo a passo etapa por etapa não tem como a gente colocar tudo é muita coisa então acho que fica mais fácil vocês perguntarem olha eu queria um versículo para embasar isso daqui a gente corre atrás e passa para vocês não é problema nenhum beleza Cauê você quer deixar a gente doido eu sei eu sei meu é muito legal mas é incrível nossa eu estou pirando aqui eu vou fazer o plano de Deus é muito legal depois você passa o seu contato que vai chegar várias perguntas lá o Cauê não veio para brincar não para eu perguntar amigos eu vou precisar sair mas façam um monte de perguntas aí e depois eu assisto ah tá bom Gabriela Rocha tchau 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 e negrão tchau 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 vou fazer pergunta nós não combinamos que eu vou botar ele na parede tá Lucas 16 não é uma parábola como eu sei que não é uma parábola qual a evidência que eu tenho que eu posso interpretá-la como uma história real e não como uma parábola é possível responder essa pergunta? Excelente pergunta, inclusive, viu? Eu faço pergunta ruim, Fera? Na vida, você tem que saber fazer boas perguntas. Você faz pergunta difícil. Mas posso pesquisar pra tentar te passar. Mas, sinceramente, não sei dizer exatamente o porquê. Mas eu pesquiso pra você. Beleza. Outras perguntas. Eu tenho outras aqui, mas eu vou deixar vocês perguntarem, gente. Viu, meu Gu? Só te falar uma coisa. Sendo uma parábola ou uma história real, eu creio absolutamente que é uma história real. Mas o conceito das coisas dentro da história não deixa de ser real. O conceito de que existe o Hades, existe o seio de Abraão, Jesus não tá falando assim, ó, vou contar uma história pra vocês aqui. Mentira, tá? Não, eu não ia fazer isso. Ele tava falando, mesmo que seja uma parábola ou não seja uma coisa real ou não real, o conceito pra todas as coisas que foi explicado é o mesmo. Eu imaginei que já existiria uma linha pronta pra dizer, ah, quando ele tá fazendo parábola, normalmente, a linguagem é essa, ou o contexto daqueles capítulos ali deixa claro, alguma coisa assim, né? Porque, realmente, ele usa parábolas pra contar, pra ensinar coisas pra nós, né? Sabe por que não é uma parábola, na verdade? Porque ele cita nome de pessoas. Então, quando Jesus fala em parábola, ele fala assim, ó, o semeador saiu assemeado. Pronto, é uma... O fazendeiro, não sei o que, não sei o que lá. Agora ele fala do Lázaro, então ele cita nome. Quando ele cita nome, quer dizer que realmente é uma história real. Ok. Nem preciso pensar muito a que pergunta fácil que eu fiz. É, então. Essa questão da criação, dessa teoria que um dia, pra Deus, é... Que esse um dia, ou entre o verso 1 e o verso 2, podem ter passado muitos anos, né? Tem um... Esses estudos que eles fazem com o carbono, né? De estimar a vida na Terra e tal. Diz assim que se a vida na Terra fosse um livro de mil páginas, Adão apareceu na penúltima página. Ou seja, Deus já havia criado lá e passou muito tempo. Então, não tem divergência bíblica nenhuma na gente crer que existiram dinossauros, outras eras, a Era Glacial e Parará. Isso não diverge em nada da palavra. E hoje eu tava vendo, Cauê, uma pregação do Tassis Licurgo lá, Manjo. Sim. Ele estuda física, quânticos, caramba. E ele fala que a palavra dia, do Gênesis, no original, significa uma porção grande de tempo. Então, o final do dia 1 significa que do começo do dia 1 ao final do dia 1, foi uma porção muito grande de tempo que passou. Não pode ser estimada, né? Mas só se sabe que é uma porção grande de tempo. Então, não é o dia como a gente conhece hoje, de 24 horas. Embora ele faça referência de manhã e tarde. Perfeito. Mais alguma pergunta? Eu ia perguntar também, Cauê. Por que a gente vai dizer que Jesus não estava incluso na raça de todos os pecados e destituídos estão da glória de Deus? Porque ele pagou os nossos pecados porque ele não tinha pecado. Mas todo mundo, tirando Jesus, tem pecado, porque o pecado de Adão passou pra nós. E por que ele não está incluso nessa classe? Porque ele não é um ser... De alguma forma, e não me pergunte como, o sangue de Eva e de Jesus não se misturaram. Ela foi exatamente fecundada pelo Espírito Santo. Deus já pensando nisso. Porque se houvesse uma mistura de sangue, que é o sangue que é o lance de tudo, o sangue que é o motivo da aliança ou da desaliança, vamos dizer assim, se tivesse uma mistura de sangue, já ia danar tudo. Jesus estaria contaminado com o pecado. Mas não, precisava o Espírito Santo fecundar a Eva e não podia ter uma mistura. Não me pergunte como, porque eu não sei dizer. Não houve essa mistura, essa relação entre o sangue de Eva e de... De Eva, desculpa, gente. Maria. Sangue de Maria e de Jesus. Mas também não é uma questão que tem gente que fala que nós somos fecundados, nós nascemos do pecado. Dizendo que a relação sexual é o pecado. Também não é verídico dizer isso. Porque uma relação sexual que acontece dentro de um casamento não é um pecado. A questão dessa morte de Adão passar para a humanidade é porque nós somos humanidade, não por causa de um pecado específico dos nossos pais ou alguma coisa assim. Exatamente. Exato, exato, exato. É como se fosse um bastão que Adão passou para a gente. Falou assim, ó, pequei agora aqui, ó. Você pecou também, filho. Mais ou menos isso, entendeu? Então, é... E o sangue, ele traz toda essa contaminação desse pecado. Se não houve uma contaminação de Jesus com Maria, que Maria também precisou de um salvador. Ela mesmo orou, fez a salvação, né? Meu Senhor, meu Salvador. Então, assim, a própria Maria precisou de salvação. Maria não é corredentora, então, Calé? É o quê? É o quê? Tem católico que diz que Maria é corredentora. Se não fosse Maria, a gente não seria salvo. Não, eu não tenho nada contra Maria, muito menos contra católico. Mas, assim, dizer que Maria é corredentora foge da Bíblia totalmente, né? Tô só provocando, velho. Tô só provocando. É isso aí, gente. Vocês não têm pergunta? Vai lá, Daniel. Isso aí, meu irmão. Sapeca. Pode cair aqui. Eu tô ouvindo. Tô de uma microfone. Vamos lá. Adão tinha sangue antes de pecar? Sim. Adão tinha sangue. Quando ele foi criado, ele já foi criado com um corpo, foi criado um espírito, tendo uma alma, né? Já tinha uma mente. Ele tinha um corpo também. O que dava vida pro corpo de Adão era o sangue. Só que, até então, era um sangue puro. De Adão era um sangue puro. Quando ele pecou, aí ele foi contaminado nos três anos. O espírito, a alma e o corpo. Tá, mas a Bíblia diz bem claramente que essa contaminação no corpo se refere ao sangue. Por que não ficou muito claro pra mim de como ele pode se desenvolver em Maria sem ter o sangue? Ou seja, ele não seria um ser humano? Ele teria que ser seu ser humano em Deus, né? Eu não disse que ele não tem sangue, né? Jesus tinha sangue, mas de alguma forma não houve essa contaminação nem espiritual e nem incorpórea com Maria. Eu não sei explicar também como não houve, porque a Bíblia não dá relatos disso, né? É uma loucura a gente pensar isso, mas isso não me intriga em nada, porque o Evangelho todo, a Bíblia inteirinha de Gênesis e Apocalipse, é uma loucura sem fim. Você pensar que um dia os mortos que foram queimados, mutilados, um dia vão ressuscitar com um corpo corruptível, é uma loucura sem fim. O cara que foi cremado, o corpo dele vai ressuscitar? De que jeito? Cara, vai. Eu não sei como, mas a Bíblia diz que vai e por isso eu creio, entendeu? Mas é realmente uma pergunta muito pertinente, porque eu não sei dizer exatamente como aconteceu dentro do ventre de Maria, como que o feto se desenvolveu. É uma incômenha, tá? Não sei dizer. É, entendi. Pra mim também não mudaria nada, assim, se ele tiver o sangue de Maria, por exemplo, contaminado, mas ele não se contaminou, entendeu? Ele não pecou. Mesmo ele carregando esse fardo de estar com aquela tendência ao pecado, ele não pecou, entendeu? Bom, aí deve entrar em várias. Entendi. É, apesar de... ele não deixou de ter o desejo, tá? Porque a Bíblia diz que ele foi tentado. Porque mesmo ele não estando em uma condição de pecado inicial e não pecando durante a vida, ele não deixou de ter o desejo. Ele era santo, completamente santo, ele era 100% Deus, mas também era 100% homem. Tá? Então, assim, ele tinha o desejo de pecar, tinha a vontade, sim, de errar, pelo fato de estar numa terra estrangeira e já corrompida pelo pecado. Porque a terra, na época de Jesus, era corrompida e hoje ainda é. Por isso que a gente sofre também. Quando a gente aceita Jesus, nasce de novo, o Espírito nosso, beleza, tá lindo, maravilhoso, salvo. Mas a gente enfrenta situações aqui, de tentações, de pecado, porque Satanás ainda é o Deus desse século, a gente é tentado, a nossa carne ainda é corruptível. É porque eu digo assim, eu penso assim, uma criança, ela tem o sangue de Adão, derivado de Adão. Tá, beleza. Ela morre, ela não aceitou Jesus, mas assim... Vai pro céu, vai pro inferno? É, exatamente, ela vai pro céu, vai pro inferno, porque só pelo fato de ela ter o sangue e não ter... Você entendeu o que eu quero dizer, né? Eu entendi a pergunta, vou te falar aquilo que eu acredito, tá? Deus não é nenhum maluco. O pecado, na verdade, ele só pode acontecer quando existe uma consciência de pecado. Inclusive, por isso que a lei veio a existir, né? Deus implantou a lei pra mostrar pras pessoas, gente... Cara, isso aqui é pecado. Então, assim, a criança, ela não tem uma idade de consciência. Ou enquanto ela não atinge essa idade em que ela escolhe deliberadamente pecar, vamos dizer assim, se ela morrer, ela vai pro céu. É lógico que vai. Deus diz até que nem os loucos errarão o caminho. O que quer dizer isso, cara? Existem pessoas, e assim creio eu, que são pessoas que nascem com problemas mentais, que nunca vão ter a condição de ter uma consciência de saber o que é pecado e o que não é. Então, Deus diz assim, ó, nem os loucos errarão esse caminho. Então, a criança tá na mesma condição desse louco. O que que é essa condição? A condição de que não tem consciência nenhuma. Uma criança de três anos sabe o que é Deus, o que é inferno, o que é pecado, o que não é, o que a gente não sabe nada. Então, é óbvio, tá? É óbvio. E isso é comprovado também por vários testemunhos, né? De crianças que morreram e tiveram visões do céu. Enfim, tá? Mas isso aí é questão de visão e tal. Mas, eu, particularmente, não sei se eu tenho uma base bíblica pra te dar, olha, a criança vai morrer e vai pro céu. Mas, com certeza, tá? Com certeza, aí eu tenho praticamente 100% de certeza pra te dizer que a criança vai morrer e vai pro céu, porque Deus não é nenhum louco, psicopata, maluco, tá? Existe, apesar da Bíblia funcionar como uma regra geral pra todo mundo, existe na Bíblia, sim, exceções à regra que a gente tem. Acontece muito pouco, pontualmente, mas existem, sim, tá? Não posso falar que não existe. Tem base bíblica, sim, Cauê. Davi, quando o filho dele, ele tava pranteando porque o filho dele tava pra morrer, a hora que o filho morreu, ele ficou alegre e falou, vou encontrar com ele lá. Depois eu posso procurar, mas tem um texto de Salmos que fala aí. Mas eu entendi uma coisa, Cauê. Você tá, você tá, você relacionou o pecado como, assim, o que carrega o pecado na humanidade é o sangue. É o sangue humano é o que carrega o pecado. Não poderia Jesus Cristo ser fecundado na Virgem Maria, ter o sangue da Virgem Maria e, ainda assim, não ter pecado? Olha, eu particularmente, isso é uma questão minha, eu particularmente acredito que não. Eu acredito que não. Mas não tem como dizer pra você também, com toda certeza, porque aí é uma opinião minha. Desculpa, só acrescentando. Assim como uma criança que morre na inocência, não teria pecados, mesmo tendo o sangue de Azão. Você quer dizer, Gustavo? É, não, pode ser. É, eu só, é porque ele colocou, assim, como se a questão, que eu perguntei pra ele, assim, eu perguntei pra ele, assim, por que que Deus, por que que Jesus, tá fora desse grupo em que Paulo chama Todos os pecados e destituídos estão da glória de Deus? Jesus tá fora porque ele não era daqui, ele veio de outra dimensão e foi plantado aqui. Mas a minha pergunta é, e daí o Cauê respondeu como, como se o sangue, o sangue natural humano, sendo o que carrega o pecado, como se o pecado estivesse como um glóbulo vermelho, assim. Mas eu queria só entender com ele se existia, existe uma razão pra ele crer dessa forma, ou se foi só uma forma de explicar. Porque eu já consegui entender o porquê que Deus, porquê que Jesus não faz parte desse grupo de pessoas que é Todos os pecados e destituídos estão da glória de Deus. Porque ele não veio de Adão, ele veio de uma outra raça, e ele foi plantado aqui. Então, na minha opinião, não teria problema do sangue dele se misturar com o sangue de Maria, porque a questão é da onde ele veio. Ele não descendeu de Adão, ele é de uma outra realidade. Então, isso pra mim já prova que ele não tem pecado, né? Mas eu só queria que ele falasse se existia... Entendi que é a opinião dele e a questão do sangue, não necessariamente que tenha uma... É, não é uma verdade absoluta, é uma opinião, tá? Mas com certeza que ele não veio de Adão porque é vindo do Espírito Santo, isso é uma realidade. Beleza. É isso, né, amados? Por hoje tá, tá bom. Aí depois, na próxima aula, a gente entra no arrebatamento, no tribunal de crise, na escatologia de verdade, tá? Ou seja, mano, você preparou... Eita, o negócio vai ficar melhor ainda. Se você tiver três pontos e mais três, pode preparar dois pra próxima aula e mais um pra terceira aula, porque senão nós não vamos dar conta de... Porque as perguntas vão chegar na próxima aula. Hoje foi só esquenta. Esquenta pra você ver o que que tá pra vir, mano. O Daniel se alongando. Porque até agora, não tem muito segredo pra nós, né? O que você achou que ia chocar a gente com Jesus ao inferno, eu já choquei eles anteriormente. Já deu polêmica. A morte espiritual de Jesus, a gente já passou por isso. Então não tem nada muito novo, muito do que a gente já falou em os tipos de morte, né? E muito do que a gente já falou em realidade da nova criação. Agora, arrebatamento, tribulação, milênio, que é tudo novo pra nós, né? Na próxima aula... Posso falar algo que, pra mim, foi bem novidade, assim, na tua fala de hoje? Ah. Foi a questão do Hades, do Ced-H1. Já tinha ouvido falar, já, sim, claro. Inclusive de Lucas, né? Na passagem do Rico e do Lázaro, né? Mas nunca tinha parado pensar nessa questão de que ele pode ter... poderia ter ido lá e resgatado esse povo que estava lá nesse período do Velho Testamento, né? Achei bem interessante essa questão. Achei bem legal. Faz bastante sentido. É, faz. Efésios... Tá aqui até ali pra vocês. Efésios, capítulo 4, verso 8, ele diz. Levou... Ele levou o cativo aos cativeiros quando ele foi em triunfas alturas. Mas não só foi em triunfas alturas, como também desceu. Ou seja, desceu pra levar cativo e cativeiro. Ou seja, pegar aqueles que estavam aprisionados, entre aspas, né? Estavam longe da presença de Deus e levavam a presença de Deus. Legal. E uma curiosidade é que o capeta não está no inferno e nem nunca foi ao inferno, não é isso? É, ele não está no inferno. Ele está... A Bíblia fala que ele anda no enderredor, entendeu? Nossa, achei interessantíssimo isso também. É, quando ele foi tentar... Inclusive, digo mais, ele pode, de vez em quando, ter uns acessos a Deus. Porque a Bíblia diz em Jó que ele apareceu lá. Deus falando assim, ah, em certo momento, Satanás apareceu pra trocar uma ideia comigo. Você entendeu? É umas loucuras meio assim. Não é que ele está no inferno preso, dando ordem. E o inferno não é a casa do diabo. O inferno é a prisão em que ele ficará, né? É, o último, o que a gente chama de inferno, mas é o lago de fogo, o Geena, né? O destino final dele é. É o destino de sofrimento dele. Não é a casa dele onde ele fica dando ordem. Ele não é dono nem do inferno. O diabo é um derrotado. Gente, eu vou precisar sair, tá? Nós também, nós também. Bebeza, nós também. Queridos, Deus abençoe. Cauê, muito obrigada. Amém. Valeu, gente. Semana que vem nos vemos. Um beijo. Valeu, gente. Obrigado. Deus abençoe. Até mais. Tchau, tchau.